O município de Lauro de Freitas foi o primeiro da região metropolitana de Salvador a receber uma sede do PROCON. E hoje a nossa equipe recebeu a visita de Gleidson Faleiros, que é coordenador geral do PROCON aqui no município, que veio falar um pouquinho pra gente sobre a nova estrutura. Então, seja bem-vindo ao LFTV. Vamos falar um pouquinho sobre os serviços que o órgão presta pra população, né? Bom dia, Mila. Bom dia, LFTV. Bom dia, a equipe. Bom dia aos ouvintes da LFTV. É uma ferramenta importantíssima, trazida pela prefeita Moema Gramacho, na sua gestão sensível como é, implantar um órgão municipal autônomo de defesa e proteção dos consumidores. Já temos o órgão estadual, que atua no município também pela sua competência, mas a prefeita resolviu ir mais além do que os municípios vizinhos, além de não colocar uma unidade de atendimento do PROCON estadual e se instituiu um órgão autônomo independente com autonomia jurídica e administrativa para autuar no município de Lauro de Freitas. Dentre esse leque de atuações do órgão no município, está a fiscalização, está o processo de conciliação entre fornecedor e consumidor, para campanhas educativas, que nós já estamos realizando com a operação PROCON nas ruas, onde estamos visitando os estabelecimentos comerciais, entregando cartilha, entregando o Código de Defesa do Consumidor, informando o que deve e o que não deve fazer para preservar o direito do consumidor e a harmonização das relações de consumo. Então, o trabalho do PROCON vai bem na linha do PROCON estadual, que vai do atendimento ao consumidor, da conciliação, como a fiscalização e o processo de orientação, de educação ao consumo, tanto a fornecedor quanto a consumidores. Nesse período de fim de ano, as compras se intensificam e acabam aumentando também o número de queixas e denúncias, né? Sim, com certeza. O comércio aquecido faz com que o consumidor e o fornecedor, eles estreitem os laços. E aí é que mora o perigo, porque há uma grande demanda, uma grande oferta, e muitas vezes publicidade enganosa, abusiva, que viola os direitos dos consumidores, descontos que não existem. Então, os consumidores precisam estar atentos para que não caia nesse conto de que há uma promoção e que não há uma promoção. Pelo período festivo que se permeia o comércio local, nacional, estadual, é interessante que os consumidores estejam atentos. E o órgão aqui, os órgãos de proteção, tanto faz o PROCON estadual como o PROCON municipal, estão de braços abertos para tentar solucionar todo e qualquer conflito que surja nesse momento, né? Estamos disponíveis a receber denúncia, a receber qualquer tipo de informação nesse sentido. E, no caso, o consumidor que deseja realizar uma queixa no PROCON, onde ele pode procurar a sede, onde ele pode encontrar os serviços de vocês? Bem, sendo bem claro e objetivo sobre a nossa localização do órgão, ele fica atrás do Menandro, onde funciona o banco de serviços da Prefeitura Municipal de Lourdes Freitas, e funciona também o cartório eleitoral, onde ele vai ali trocar o título dele. Tem a nossa unidade lá do PROCON municipal, e lá receberemos a sua reclamação, né? Acerca de determinada prática abusiva na relação de consumo, ou algum descumprimento de oferta, ou alguma violação dos seus direitos. E estaremos aqui para atuar e resolver o problema da melhor forma possível. Só para você ter uma ideia, nós estamos chegando a três meses de existência, e já temos um total de 254 atendimentos. Desses 254 atendimentos, a grande maioria já foi resolvido de forma preliminar, onde o órgão se dirige ao prestador de serviço, oferecendo a conciliação, e ele aceita, e o consumidor sai dali do órgão, bastante satisfeito com a resolução do seu problema. E o consumidor que deseja realizar a queixa, o que ele precisa ter em mãos no momento de visitar a sede? Pronto, no momento de visitar a sede, ele precisa ter o comprovante de residência do município de Lauro de Freitas, por sermos de jurisdição municipal, só estamos aptos a atender os consumidores do município. Nós atendemos de outros municípios, mas prestando orientação. Mas a abertura do processo, ela está estrita aos moradores do município de Lauro de Freitas. Levar os documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de titularidade de posse do bem ou do produto que está se questionando, ou da prestação do serviço que está sendo prestada de forma errônea, seja ela água, seja ela luz, seja ela telefonia. Os documentos pessoais, RG, identidade, CPF. E para encerrar, então, vamos convidar a população para aderir a esse tipo de prática, de denunciar todo tipo de abuso na hora de se consumir algo. Nós estamos direcionando agora os consumidores de Lauro de Freitas, dizendo para eles que o PROCON está aqui para ficar, mostrar trabalho para a sociedade, ajudar os consumidores, ajudar os fornecedores a harmonizar as relações de consumo. O meu discurso de inauguração do PROCON foi esse, que estaremos dispostos a harmonizar as relações de consumo, tanto com o fornecedor, tanto com o consumidor. Ainda que em alguns momentos precisemos ser enérgicos, mas convidamos a população a justamente utilizar esse serviço que é importantíssimo na vida dos consumidores, que inibe violação de direitos e protege os consumidores contra qualquer abuso na relação comercial, na relação consumirista. Então o convite já está feito, a sede do PROCON aqui em Lauro de Freitas está a serviço da população. E o consumidor que se sentir lesado pode visitar a sede com todos os documentos em mãos, que tudo irá se resolver.